Olá pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a importância do título numa redação. Tem muita gente que se pergunta, se já está vestibulando, se já está com um curseiro, que fica se perguntando, será que eu preciso colocar um título na minha redação? Será que é importante? Será que ele é relevante? Olha, eu vou trazer alguns argumentos e alguns questionamentos para você refletir sobre o assunto e no final do vídeo você vai me dizer se ele é importante, realmente importante ou não, tá? Vamos começar. Eu soubele duas obras e você está indo numa livraria e você encontrava um monte de obras, um monte de obras sem referência. A coisa daqui ficou fácil, todos ou a maioria de vocês sabe que livro é esse, mas você chegou numa livraria, você não conhece a obra, não tem nada escrito, só é uma capa azul com uma nuvem preta, uma nuvem branca. Que referência tem sobre esse livro? Nenhuma. Ou alguém disse, olha, vai lá na livraria e compra A Culpa é das Estrelas. Aí você chega lá e encontra esse livro e não tem escrito aqui que é A Culpa é das Estrelas. Você vai comprar ele, porque você não sabe que é ele. Uma outra referência é uma revista, eu sou assinante dessa revista, ela tem tudo a ver com a minha profissão, não tem o nome dela, não tem o chamado de capa, então pra quem chegou na banca de revista e tentou comprar alguma coisa sobre um assunto que lhe interessa, não vai saber, vai ter que folhear uma por uma pra saber se realmente aquele assunto ou aquela revista é sobre aquilo que ele quer ler. Então, quando você vai comprar alguma coisa, quando você procura uma informação e você não encontra referências sobre ela, você sente falta de algo que dê referência a ela. E essa referência que eu tô falando no caso do texto é o título. Título vem do latim titulus e significa inscrição, marca. No caso do título de uma revista, especificamente, ele é considerado, ou de qualquer tipo de texto, ele é considerado um metatexto, ou seja, é um texto que faz referência a um outro texto. Então, assim, a carga de importância do título é tão grande quanto a carga de importância de informações do texto. Um outro exemplo são os portais de notícia online. Você escutou alguma notícia na rádio ou na TV e você quer mais informações sobre ela, então você vai procurar na internet. Quando você abre um portal de notícia, você vai clicar no título ou na chamada da matéria que fazem referência àquela notícia, àquele assunto que você quer saber. Ou se for na área de política, na área de economia, na área de saúde, enfim. O tema que te interessar, a chamada de matéria que faz referência a ele, é a que você vai clicar e ler. De novo, o que é que você tem como referência do seu texto? O título. Ou, vou pegar novamente aquela revista que eu peguei no início do vídeo, sem referência de título, ser chamado de capa, uma revista sobre qualquer coisa que tem um bicho e um homem montado, um bicho, um bicho que funciona, não tem cabeça. Eu não vou aproximar muito da câmera porque eu tenho um problema de iluminação. E aí, no meio dessa revista sobre um monte de coisa que eu não sei o que que é, tinha essa matéria aqui, que por incrível que farei, óbvio que eu sei sobre o que ela se trata, né gente? Daqui a pouco eu vou dizer o nome dessa revista aqui pra vocês. Tem um texto que fala sobre um tema que tem muito a ver com o que eu tô falando agora pra vocês. Bom, dessa página aqui eu tirei a referência imagética e a palavrinha que faz referência ao assunto principal. Eu deixei só a chamadinha aqui, que a gente chama de chapéu, no jornalismo, e tem escrito aqui polêmica instantânea. Tirando isso daqui, acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Olha como um metatexto faz toda a diferença em relação ao texto. Polêmica instantânea e o que tem escrito aqui é Enem. Depois eu coloco uma foto mais aproximada pra vocês. E aí, se eu tiro essa outra referência aqui, dá pra perceber que isso é uma folha de redação, né? Não sei se fica muito claro, mas dá pra perceber que isso é uma folha de redação. Polêmica instantânea. Instantâneo, macarrão instantâneo, é o que vocês estão pensando. Essa matéria da revista Língua Portuguesa, fala sobre a polêmica do macarrão instantâneo na redação do Enem. Se eu não tivesse referências aqui na chamada da capa, eu jamais saberia que tem uma matéria que fala exatamente sobre essa polêmica, aquela polêmica do macarrão instantâneo, do parágrafo sobre a receita do macarrão instantâneo em três minutos, numa redação. E aí, o que eu tô querendo dizer? É importante demais algo que faça referência sobre o seu texto. Mas você pode me dizer, mas é estranha. Quando um corretor de redação do Enem ou de um concurso corrisse a minha redação, ele vai saber do que eu tô falando. Mas o que eu tô querendo dizer é que não é uma peça indispensável. Ela é uma peça importante. E não sei se você sabe, mas o título da redação do Enem, ele não é obrigatório. Então, você colocar ou não, não vai fazer diferença na sua nota. Mas, pra mim, como corretora, eu sim olho diferente pra um texto que tem um bom título, que tem um título que chama a minha atenção pra ler, assim como um livro, assim como uma revista, assim como uma matéria no jornal. Eu tô até com a folha de rascunho do Enem. Se você perceber, não tem um espaço separado pra o título. Então, já tá mostrando que não é obrigatório você colocar o título na redação. Mas, eu acho que eu já mostrei argumentos suficientes pra vocês de que é importante você colocar um título no seu texto, seja ele de qual tipo for. Uma poesia, uma matéria no jornal, um livro, uma revista, uma matéria de uma revista. Todos eles têm referência de título, porque são importantes. Chamam a atenção do leitor. Então, eu acho muito relevante você começar, você ter um texto com uma referência. E vai fazer, com certeza, toda a diferença na hora da correção. No caso do Enem, como eu falei, eu volto a repetir. Não é obrigatório você colocar o título ou não. Não vai fazer você ganhar ou perder pontos. Mas, se você acha que você tem uma ideia de título interessante, coloca lá. Se você também não estiver muito inspirado e estiver só na cabeça. O tema é sustentabilidade. A sustentabilidade. O tema é mobilidade urbana. A mobilidade urbana. Se o tema for, sei lá, beleza? São Paulo Fashion Week. A menina é bonita. Não faça isso. Na falta de criatividade, é melhor você deixar lá sem título. Deixa lá o seu texto. Espero que ele tenha boas argumentações para você convencer o seu corretor do seu bom texto e de tudo que você pensa. Tá? Eu espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se inscreve aqui no canal. Se inscreve também lá no meu blog, aritaniacorria.com.br. Ela tem muita matéria legal sobre Enem, sobre redação, sobre língua portuguesa, vestibulares, concursos. Muitas dicas, muitas notícias. Espero que vocês gostem. Bom, até o próximo vídeo. E tapei aqui a chamada dela também. Vou numa redação. Tem um carro para eu colocar o barulho do carro que está passando aqui atrás? Ai, meu. Música 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 Tchau.